Já desafiou a sua voz hoje? Bem-vindo ao Desafio Diário de Voz. Este é o Desafio de Voz nº 24. Have you challenged your voice today? Welcome to the Daily Voice Challenge. This is Voice Challenge nº 24. Sílaba ZIG e sílaba ZAG. ZIG-ZIG, ZAG-ZAG-ZIG. ZAG-ZAG-ZIG, ZAG-ZAG-ZAG-ZAG. ZAG-ZAG-ZAG-ZAG-ZAG. Sílaba CAR e sílaba PAR Car-car PAR CAR, BAR PAR CAR, CAR CAR, CAR CAR CAR, CAR 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 Sílaba Paz e sílaba Taz Paz, paz, taz, taz, paz Taz, taz, paz, paz, taz Paz, paz, taz, taz, paz Paz, paz, taz, taz, paz Taz, taz, paz, paz, taz Paz, paz, taz, taz, paz Sílaba T e sílaba Tri Ti-ti-tri-tri-tí Tri-tri-tí-tí-tí-tí Ti-ti-tri-tí-tí Tri-tí-tri-tí-tí-tí-tí-tí-tí-tí-tí-tí-tí-tí-tí-tí-tí-tí-tí-tí-tí-tí-tí-tí-tí-tí-tí-tí-tí-tí-tí-tí-tí-tí-tí-tí-tí-tí-tí-tí-tí-tí-tí-tí-tí-tí-tí-tí-tí-tí-tí-tí-tí-tí-tí-tí-tí-tí-tí-tí-tí-tí-tí-tí-tí-tí-tí-tí-tí-tí-tí-tí-tí-tí-tí Sílaba mar e sílaba tar Mar, mar, tar, tar, mar Tar, tar, mar, mar, tar Mar, mar, tar, tar, mar Mar, mar, tar, tar, mar Tar, tar, mar, tar Mar, mar, tar, tar, mar Sílaba ba e sílaba gra Ba, ba, gra, gra, ba Gra, gra, ba, ba, gra Ba, ba, gra, gra, ba Ba, ba, gra, gra, ba Gra, 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 ba, gra Ba, ba, gra, gra, ba Leia o poema com uma voz forte Read the poem with a loud voice 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 Se inscreva no canal. E assim terminamos o desafio de hoje. Repita este desafio com os seus familiares e não se esqueça de usar uma voz forte. Até à próxima!